As praias do litoral de Sergipe estão entre os principais locais, ou melhor, os locais preferidos das tartarugas marinhas. O problema é que ultimamente aumentou muito o número de ataques de cães. Nos últimos dois anos, mais de 60 tartarugas adultas foram mortas. O Cleverton Macedo, em Aracaju, conta mais pra gente sobre esse assunto. Bom dia, gente. Nós estamos aqui no Oceanário de Aracaju, dessa vez para trazer uma notícia que me preocupa bastante. Confesso que em 27 anos de profissão como jornalista, nunca tinha ouvido falar de uma situação dessa e nos chegou a informação que tem sido muito corriqueira nos últimos anos. 91 tartarugas cheias de ovos, prontas para desovar. Quando elas saem do mar, a tartaruga adulta, elas estão sendo atacadas por cachorros abandonados, cachorros de rua. Isso tem acontecido em dois municípios que têm litorais aqui. O município de Barra dos Coqueiros e o município de Pinambu, que fica a mais ou menos uns 40 quilômetros aqui da capital sergipana. Eu vou conversar aqui com a veterinária do Projeto Tamar, que cuida das tartarugas. É um absurdo isso. Quer dizer que ninguém está fiscalizando esses animais. Os cachorros estão atacando as tartarugas e matando esses animais. Isso. A gente, nas últimas duas semanas, tem registrado muitos ataques a tartarugas marinhas por cachorros domésticos. Isso é um problema porque a maioria das vezes as tartarugas vão a óbito. Então, a gente já acionou a Prefeitura de Pirambu, o Ministério Público e os órgãos ambientais para que junto a gente consiga resolver esse problema, que não é só um problema para as tartarugas marinhas. A gente sabe que cães que estão abandonados ou em situação de maus tratos, eles trazem um risco também para a população. Então, eles podem transmitir doenças, acontecer acidentes. Então, juntos com a população, a gente acredita que a gente consiga solucionar esse problema. Nas últimas semanas, oito ataques. A gente vê por essas fotos que os ataques são fatais porque atinge aqui perto da nadadeira e a tartaruga acaba sangrando na areia por causa da profundidade do ferimento. Isso. Os ataques normalmente ocorrem nas nadadeiras e no pescoço, que é uma região mais frágil e acaba criando lesões que as tartarugas perdem muito sangue e acabam indo, a maioria das vezes, a óbito.